O tempo fica instável no sudeste, leste de Minas Gerais e Espírito Santo continuam com muita chuva. São Paulo e Rio terão tardes quentes e pancadas isoladas no final do dia. Regiões centro-oeste e norte do país também terão dia de chuva. No norte, tempo seco somente entre o leste do Amazonas e metade norte do Pará. Já na maior parte do nordeste, tempo seco. No sul, uma área de baixa pressão atrai a umidade da Amazônia e provoca chuva no litoral do Paraná até o Rio Grande do Sul. Já no restante do estado gaúcho e no centro-oeste catarinense, céu limpo. São Paulo alcança os 28 graus amanhã, faz 29 no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Calor de 35 em Manaus e em Palmas. Em Teresina, dia ainda mais quente. Os termômetros chegam aos 37 graus.